Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha, ela apareceu finalmente! Faz tempo, né gente? Que a gente, ó, conversa cara a cara. Pra quem tá caindo aqui de paraquedas, pra quem não me conhece, eu vou me apresentar primeiro. Prazer, me chamo Luiz Alencar, sou técnica formada, cabeleireira há 17 anos, youtuber, influencer. Sou ganhadora do Tesouro de Ouro e Pincel de Ouro 2022. Estou aqui, sempre no intuito de ensinar a todos vocês, passar o meu conhecimento, passar as dicas. Então, fica até o final, porque esse vídeo é importante pra cada um de vocês. Respondendo essa semana algumas perguntas no meu Instagram, na caixinha de perguntas, uma seguidora fez uma pergunta que eu achei bem interessante gravar aqui pra vocês. De início, pra quem tá iniciando com o salão de beleza, quais os produtos mais necessários pra você utilizar? Pensando nessa pergunta, eu decidi fazer esse vídeo, mas colocando um preço de limite, porque a gente sabe que todo início tem a sua dificuldade. Não é todo mundo que tem 5 mil, 10 mil pra investir em um salão, né não? Eu pensei muito no meu início, que foi com muita dificuldade. Então, eu decidi separar os produtos essenciais para o início, para o início. Pra você ganhar dinheiro e comprar depois mais produtos. Eu foquei mais na parte do alisamento. Nessas indicações de hoje, eu não coloquei coloração e descoloração, viu? Porque senão ia ficar um valor um pouco mais alto. Mas como a maioria dos meus seguidores são focados no alisamento, eu pensei mais nisso. Pra você conseguir dinheiro. Então, com menos de mil reais, Claro, utilizando o meu cupom de desconto, Luiz Alencar, no site da ProHal, vocês podem ter uma linha completa para iniciar aí a abertura do salão de vocês e vocês ganharem bastante dinheiro. Menos de mil reais, você pode lucrar mais de sete mil reais. Exatamente. Basta você saber precificar corretamente. Luiz, como assim precificar? Colocar um preço adequado no seu serviço. Não baratear muito. O valor que eu decidi separar aqui, gente, é com base no valor de hoje, de hoje, que está disponível no site da ProHal. Tem algumas promoções, então me baseei nesses valores e coloquei ainda meus 15% de desconto e você com menos de mil reais consegue comprar tudo isso. Primeiro, eu separei de início pra você ter no seu salão, pra você conseguir fazer progressivas em todo tipo de cabelo. Eu separei essas duas progressivas. Gente, olha, esse dedinho aqui é porque a minha unha caiu, viu? Aí, ó, tá desse jeito. Quem me segue no Instagram sabe da história. Tem lá no vídeo. Olha, de início você necessita, é muito bom ter as duas opções do realinhamento da ProHal. Sem formol. Por que, Lois, as duas? Porque a Burix, você pode trabalhar em cabelos crespo, fio grosso, aquele fio mais resistente pra alisar. Ou então, aquele cabelo que é muito fininho, muito fininho, sabe? Como ele tem a biotina na formulação, você consegue ter mais resistência nesse fio. Então, aqueles cabelos que parecem uma pelugem, bem fininho mesmo, um pouquinho, ele é muito bom porque vai dar mais peso no cabelo. Então, pra esse tipo de cabelo, a Burix é essencial. Já a Select One, você pode estar fazendo em todo tipo de cabelo, mas cabelo com coloração, cabelo loiro, porque cabelo com coloração e cabelo loiro, eu já não indico a Burix, já indico a Select. Cabelo normal, mesmo, natural, cabelo cacheado, você pode também estar usando ela. Então, essas duas aqui, coringa pra você ter no seu salão, viu? Outra opção que eu separei aqui pra vocês, ó, o Botox sem formol da ProHal. é essencial também você ter de início aí no seu salão. Por quê? Porque muita gente não faz progressiva. O Botox, ele é usado pra redução de volume, então ele é muito utilizado, muito, muito mesmo. Então, é sempre bom você ter um Botox capilar. Aqui é um coringa, é o que mais sai no meu salão, é esse Botox aqui. As minhas clientes já chegam querendo ele, viu, gente? Agora, tratamentos, a ProHal, ela tem uma linha vasta de tratamentos. Eu separei algumas principais. Primeiro, que eu acho essencial você ter no seu salão, a linha PP Plex. A linha PP Plex, ela foi desenvolvida especialmente pra cabelos que passaram por processo de descoloração, danos capilar. Pronto. Mas, eu indicaria ele, pra você ter no seu salão, porque o kit tem outro passo, viu, gente? Que é o finalizador, eu não encontrei. São quatro passos. Pra um tratamento com uma reconstrução mais profunda. Pra um tratamento com uma reposição de massa mais profunda. Então, não é só a descoloração que você perde massa. A progressiva você também perde. Por quê? Porque o processo do selamento com a chapinha vai retirando ali a queratina do cabelo. Então, é muito bom você ter esse tratamento como uma opção de um tratamento mais potente no seu salão. E essa linha PP Plex, você pode fazer tanto uma pré-química como uma pós-química. É um tratamento coringa no seu salão. Vale muito a pena, viu, gente? Uma outra opção essencial com o cheiro maravilhoso e é um dos mais pedidos no salão de beleza também. Essa linha aqui, ó, Extreme. Então, eu separei a dedo qual a melhor. Entendeu? Eu indicaria você comprar esse kit completo da Extreme. Por quê? Porque é um tratamento que você pode vender como reposição lipídica. É um coringa. Eu uso muito a Extreme tanto para a pré-química como pós-química. É essencial você ter no seu salão de beleza, viu, gente? Ela vai ter ali o colágeno, o óleo de macadâmia. Ela é muito boa. Essa daqui já está quase acabando. Você pode optar pelo shampoo de um litro, condicionador de um litro e a máscara de 500. Pronto, comprou esse kit de um litro, aí você pode comprar somente a máscara da Biomasque. Não precisa comprar o shampoo e o condicionador de um litro. Basta a Biomasque máscara de 500 gramas. Ela tem uma reposição mais hídrica. Você pode incluir na parte do tratamento de hidratação. e pode lavar e condicionar normalmente com o Xtreme. Outra opção de máscara, gente, é essa aqui, ó, da Equalize. É muito bom também você ter ela como opção. Ela já vai ter o óleo de patuá, queratina e depantenol. Ela você pode enquadrar na reconstrução básica. Você vai ter o PP Plex completo para fazer uma reconstrução mais profunda, uma reposição de massa mais profunda. E você pode usar a Equalize para uma reconstrução básica. Ela também é muito boa pós-química, viu, gente? Para você regularizar o pH do cabelo, pronto. Ela é muito boa também para isso. Uma outra opção que você não pode deixar de ter, com certeza, no seu salão, é o finalizador Absolute One da ProHall porque ele tem 12 benefícios em um só produto. Isso aqui é o carro-chefe do meu salão de vendas. As clientes amam, eu vendo como água. É essencial você ter, além do cheiro que é cheiro de rica, viu? Finalizador é essencial a gente ter no nosso salão. Tanto para finalizar a escova tradicional ou para você colocar um pouco de levin antes do procedimento ali do selamento do alisamento. Eu tenho várias dicas aqui no meu canal sobre isso, viu? E o reparador de pontas para você finalizar ali o procedimento final do seu cabelo. Toda essa linha aqui, meu povo, toda essa linha aqui, você pode conseguir por menos de mil reais de investimento. E, Louise, eu investi em mil reais nesses produtos. quanto eu vou ter de lucro? Ó, você pode ter mais do que cinco vezes esse valor. Você pode ter mais do que cinco vezes esse valor. Tudo vai depender de como é a sua precificação. Quanto é que você cobra em um processo de alisamento? Quanto é que você cobra em um processo de uma escova com hidratação? Tudo vai depender da sua precificação, que é importante a gente entender isso. Um outro ponto que eu vou trabalhar aqui com vocês em um outro vídeo, que vai ser como se fosse uma parte dois desse, viu, gente? Vai ser pra vocês entenderem quanto vocês gastam em cada cabelo usando o produto. Que tal um vídeo sobre isso? Eu acho que é interessante pra você entender quanto é que você pode ter de lucro em uma progressiva dessa. Eu acho que eu vou fazer um vídeo desse como continuação desse aqui de hoje. Enfim, você usando o meu cupom de desconto no site da ProHall você ganha 15% de desconto. O meu cupom é Louise Alencar. Vale a pena porque a partir de R$199,90 o frete é grátis. Aí você usa o meu cupom pra ganhar mais desconto e você ainda sai no lucro. E se você ainda aproveitar as promoções do site você pode pegar ainda mais produtos. Esses aqui foram os essenciais para você iniciar aí esse novo ramo, esse novo empreendimento aí na sua vida profissional. A ProHall, gente, é uma marca de qualidade, uma marca profissional. Ela tá no mundo inteiro, tanto no Brasil como fora do Brasil. é uma marca que tem uma qualidade de produto incrível, matérias-primas selecionadas com qualidade real. Eu trabalho com a ProHall há mais de cinco anos, acho que bem mais, praticamente o início da ProHall. Então, assim, é uma marca que eu vendo aqui no meu salão que eu compro pra revender. Então, amo demais ProHall Cosméticos. Então, super indico você iniciar usando, sim, essa linha da ProHall. Você adquirindo mais retorno com esses produtos, aí você pode investir na linha completa, você pode investir na linha descoloração, na linha de coloração, porque a ProHall tem tudo, como eu já falei. Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Qualquer coisa, pode comentar aqui, compartilhe. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like que é muito importante. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijão!